E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e também temos um jogo aqui da Sul-Americana disponível, viu? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Beleza? Engatamos aí uma sequência de 6 greens seguidos nas duplas, então é muito importante que você deixe o seu feedback nos comentários se você está conseguindo pegar, se você não pegou, se você pegou uma parte delas 6 greens seguidos nas duplas é muita coisa, viu? E vamos lá para hoje aqui, né? Eu fiquei alguns dias sem gravar porque tive problemas na internet aqui no bairro onde eu moro mas tudo normalizado e vamos voltar agora com força total, beleza galera? Começando com Fortaleza contra LDU de Quito esse jogo aí que é a final da Sul-Americana, Fortaleza não joga em casa, joga em campo neutro, esse jogo vai ser lá em Maldonado, no Uruguai saudades Uruguai, fui lá em 2017 e o Fortaleza é favorito para esse confronto, né? A torcida promete chegar em peso, LDU por mais que seja um time tradicional mas não tem uma equipe de tanta qualidade quanto o Fluminense tem, então do meu ponto de vista a Fortaleza vence esse confronto é a minha sugestão de aposta nesse jogão de bola que vai ser às 17 horas da tarde, beleza? depois nós teremos América Mineiro contra Grêmio e nessa partida aí nós temos o América na luta contra o rebaixamento um dos fortes candidatos a ser rebaixado aí, 19 pontos, o primeiro time fora da zona é o Santos com 33 e o América vem em uma sequência de vários e vários jogos sem vencer, apesar de estar dando dificuldade a seus adversários fazendo alguns jogos bons, como por exemplo, a gente pega aqui, desde o jogo contra o Cruzeiro o time empatou fora de casa, fez um jogo difícil contra o Fortaleza, fez um jogo difícil contra o Botafogo empatou com o Corinthians, fez um jogo difícil contra o Atlético Paranaense então acredito aqui que dentro de casa o América consiga fazer uma boa partida o Grêmio, fora de casa, é um time que sofre muito, cai muito de rendimento e o América aí tem grandes chances de empatar ou vencer o empate anula do América Mineiro é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? depois nós temos aqui Palmeiras contra Bahia e nessa partida o Palmeiras vai jogar dentro de casa, é favorito o time oscilou um pouquinho aí, mas na última venceu por 5x0 o São Paulo no clássico, venceu o Coritiba fora de casa também então já vem numa sequência boa aí o Palmeiras o Bahia é um time que oscila bastante, ele vinha crescendo na competição 3 vitórias seguidas fazendo bons jogos e aí tem um 3x0 contra o Cruzeiro e eu acredito que o Palmeiras vença essa partida depois nós teremos aqui o Atlético Mineiro contra o Fluminense e nessa partida aí, o Atlético Mineiro joga dentro de casa venceu bem o Red Bull Bragantino, que é uma equipe de muita qualidade jogando fora de casa e é aquela coisa o Atlético é um time que oscila, faz jogos bons, faz jogos ruins perdeu o clássico contra o Cruzeiro, perdeu para o Coritiba dentro de casa mas vem naquela fase de ganha e perde, mas ganhou do Palmeiras, por exemplo ganhou bem no Internacional, parece que o Atlético Mineiro joga melhor quando joga fora de casa deixa eu puxar aqui a tabela de classificação o melhor visitante do campeonato é o Atlético Mineiro o melhor mandante é o Fluminense dentro de casa o Atlético Mineiro não pontua tanto então para essa partida eu vejo aí um favoritismo do Atlético Mineiro porque se eu não me engano o Fluminense vai poupar jogadores por isso que a odd do Atlético Mineiro está tão baixa olha a provável escalação aqui Beleza? Então muitos atletas aí suspensos do time do Fluminense não temos aqui por exemplo o Marcelo, o Felipe Melo, o Ganso, o Cano são grandes desfalques aí que o Fluminense tem para essa partida e por isso que eu acredito que o Atlético Mineiro jogando dentro de casa possa vencer essa partida essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Então é isso, nesse sabadão eu trouxe 4 sugestões de apostas para vocês a dupla do dia eu vou de Galo para vencer e Palmeiras para vencer beleza? E é isso, lá na carcará.bet tem 50 reais de bônus para você depositar você depositou 50, ganha mais 50 rolou 3 vezes em odds de 1,50 para você poder sacar link está na descrição, carcará.bet é a minha casa de aposta tem o meu selo de qualidade tem tudo que a Bet365 tem porém, numa banca física que você pode apostar e sacar via Pix, beleza? qualquer dúvida, entre em contato tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal tchau